Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje vou estar dando algumas dicas para você aprender o primeiro grind de patins qual é a real intenção desse vídeo? é para você que anda de várias modalidades dentro da patinação e tem vontade de fazer o seu primeiro grind e ele é o frontside grind muita gente vai falar, poxa zamba, mas esse grind é muito simples mas então, você que já entende pra caramba de patins é a hora de você pegar esse vídeo, mostrar para alguém que sabe patinar já de patinação e falar, cara vem para o street, vamos fazer manobra que é muito, muito fácil então, o frontside como que é essa manobra? é assim, você pula de frente no caixote e desliza assim é a manobra mais básica então ela tem um passo a passo muito simples para você começar como que funciona? você vai começar assim você põe o seu pé de apoio e põe o outro você vai começar a sentir a levada você põe um pé de apoio e põe o outro você vai ver que ele já vai começar a deslizar e uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo frontside grind e vacila é a postura lembrando a postura do Kiko parece engraçado, mas é um joelho junto do outro e a perna aberta assim você vai estar seguro então essa postura é essencial para você não se machucar a postura vai sempre te salvar a patinação no joelho flexionado, peito para frente aqui é joelho flexionado de Kiko, peito para frente então você já sabe a postura e você já sabe como começar o grind você vai pôr o pé de apoio parado e empurra o outro você pode fazer até parado põe o pé de apoio e empurra o outro ele já vai deslizar então você vai começar a fazer isso várias vezes e ficar treinado você já vai começar a fazer um frontside grind roubado seria assim no caso e aí você vai começar a treinar pular com os dois pés uma coisa que você pode fazer para ver que você chega no caixote é começar a pular para cima dele assim isso vai fazer com que você saiba que você pode chegar no caixote que você consegue, que você tem altura para chegar então você vai começar a pular com os dois pés joelho de Kiko e o peito levemente flexionado para frente você vai praticar isso várias vezes encaixar várias vezes joelho flexionado peito para frente esse é o primeiro grind é muito fácil uma pessoa que sabe patinar e está com patins de street ele faz facilmente esse grind muito fácil se você seguir essas três dicas muito simples você vai fazer esse primeiro grind e vai começar a sentir como é deslizar de patins e ver que é animal e que você pode fazer outras manobras e aí eu vou mandar um frontside aqui para vocês verem você tem que juntar todas essas dicas e a sua força de vontade e mandar o seu primeiro grind na patinação e você que já sabe um monte de grind compartilha esse vídeo mostra para as pessoas que o primeiro grind do patins é muito fácil e que muita gente pode andar de patins é isso eu vou mandar um frontside grind para vocês verem joelho de Kiko peito flexionado para frente perfeito o frontside grind é isso gostou? curta, compartilha já falei para você você sabe patinar para caramba compartilha esse vídeo faça com que as pessoas conheçam patins e aprendam o seu primeiro grind compartilha para os amigos não esqueça de deixar a curtida a curtida é a coisa mais importante para ter mais relevância o canal aqui no YouTube e é isso e eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal de terça-feira e aí e aí